Fala pessoal, beleza? Estou trazendo esse vídeo aí para falar um pouco sobre esse galo aí Hoje ele é meu reprodutor Eu trouxe ele aqui para o meu criatório com dois meses Ele tinha dois meses só, era um franguinho E hoje ele está com dez meses A espora ainda nem saiu Mas é um galo muito bonito E ele já está, vocês viram aí, cantando, né? Já tem um tempo que ele começou a cantar Só que agora ele começou a aperfeiçoar Vamos dizer assim O canto dele está melhorando Está ficando mais limpo No final ainda está um pouco roncado Mas está bem legal Ele tem apenas dez meses, né? Vai fazer um ano ainda Mas já está galando as galinhas Muito bem Ele... Ele sempre está cobrindo as galinhas aí E o outro galo que eu tinha Eu... Acabei vendendo, né? Como eu tinha colocado no vídeo anterior aí Que eu estava vendendo Consegui vender Porque ele estava batendo nesse aí E agora Só ele Aqui junto às galinhas Ele está dominando, né? É ele que manda agora No espaço Mostrando aí algumas frutas Que tem aqui Com as árvores Hoje está vindo Tendo bastante aqui Esse é o toquinho Onde eu fico sentado Admirando, observando Né? É isso aí Esse galo aí É o reprodutor Dez meses Um galo muito ativo Um galo muito bonito E é isso aí Valeu, pessoal